Minha escola querida 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 Entra na roda, eu quero ver o índio dançando em ritual O negro chegou, jogou capoeira a noite inteira no meu carnaval Entra na roda, eu quero ver o índio dançando em ritual O negro chegou, jogou capoeira a noite inteira no meu carnaval Pra aprender, pra rejeitar, reconhecer o inimigo seu valor No meu saber, me superar e orgulhar o mestre que me ensinou Eles vão lutar, na arena, a consagração O cinturão eternizar, o sangue e a terra, a dedicação Sem compromisso, nem pra disputa, traz a minha cura de um eterno campeão Porque sempre um poder Vou lutar, guardado nas cores do meu pavilhão Na minha de frente, meu povo vai cantar, não vou conter a emoção Pode sempre vou lutar, guardado nas cores do meu pavilhão Na minha de frente, meu povo vai cantar, não vou conter a emoção Essa pedra da noite, meu povo vai cantar, não vou conter a emoção Onde tudo, o coração, a gente, ensina a gente A vida é perda e tem harmonia A cinturão e o homem vencer A luta pra sobreviver Vem cá na disputa, sem medo, conquista o amor Eterno prazer A luta é a rainha, vó, vó, vó E o brilhete é a inspiração E são antigas Mestres, samurais, batalha amada E compara a arte Renovos laços culturais Mestre, salem, porta bandeira Eu quero ver Um índio dançando Em ritual O negro chegou Jogou a casueira A noite inteira No meu carnaval Para aprender a respeitar Reconhecer no inimigo o seu valor No meu saber E superar E orgulhar Amém, meu vice-presidente Batista Eles vão lutar Na arena A consagração O cinturão Eternizar O sangue E a garra A dedicação Sem compromisso Vem cá disputa Traz a bravura De um eterno campeão Por ti, sempre um bom Eles vão lutar Vardado nas cores Do meu pavilhão Na linha de frente Meu povo a cantar Não vou conter a emoção Por ti, sempre vou lutar Vardado nas cores Do meu pavilhão Na linha de frente Meu povo a cantar Não vou conter a emoção Por ti, sempre vou lutar Vardado nas cores Do meu pavilhão Na linha de frente Meu povo a cantar Não vou conter a emoção Essa é a sem compromisso Alô, Tucano!